Salve players, eu sou o Sam e hoje eu vou te mostrar a minha coleção de Amiibos. Eu me mudei faz pouco tempo e ainda tem muito bonequinho que tá na caixa. Então eu pensei o seguinte, no dia do gamer, no dia de nós gamers, parabéns pra nós, eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de bonequinhos. E tem de tudo, e vai ser legal a gente ver com detalhe os bonequinhos que são os Amiibos, né, que você consegue interagir com os jogos e tem uma riqueza de detalhe fantástica, com outros que são licenciados ou paralelos, você vai perceber bem essa diferença, tá certo? E ó, tem unboxing, não é só a coleção, tem coisa, tem Amiibo que já tá lá guardadinho, mas ó, peguei esse aqui na TK Fortune Games, TK, obrigado por ter enviado aqui, porque eu peguei um Amiibo, mas se essa caixa tá grande, eles mandaram mais de um, com certeza. Tem mais de, tem dois ou mais aqui, a caixa tá bem grande, tô ansioso pra ver o que eles mandaram e eu quero que você conheça a TK Fortune Games, porque é uma empresa confiável, te manda super rápidas encomendas, tem cupom de desconto da NTD, usando o NTD 7% de desconto, pega, pega o seu Zelda mídia física lá, Day One tá na tua casa, eles enviam Day One e às vezes chega no Day One, é surreal, players. E eles estão com uma promoção que você compra dois Amiibos e leva o terceiro, você já começa, começa a sua coleção já com três, é surreal, não é? Muito, muito bacana, TK, valeu por apoiar os gamers, olha, vocês são fantásticos, obrigado por apoiar aqui o canal também, e eu espero que vocês gostem da nossa coleção aqui, dos nossos bonequinhos, vou mostrar em detalhes, estoura uma pipoca, fique confortável e seja bem-vindo a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além! Bom, players, tá aqui, TK Fortini Games mandou aqui pra gente, e esse aqui é o primeiro Amiibo que eu mostro pra vocês, ó, tô gravando em detalhes, a imagem tá em 4K, tá? Pra você poder ver em detalhes o Tom Luke, esse é o primeiro Amiibo, só que antes de mostrar os Amiibos, todos da nossa coleção, eu quero mostrar pra vocês aqui alguns outros personagens que eu tenho aqui, pra que vocês possam ver a diferença, ó, tem alguns que são oficiais, tem uns que não tanto, e isso não é um Amiibo, tá? Mas ele é oficial, tá até um pouco empoeiradinho, bom, vamos assim, vamos assim mesmo, Mario, Luigi, tá vendo? Não são mal feitos, né? São bonitinhos, mas a gente vai perceber uma diferença, muitos desses aqui, são do, são da McDonald's, coisa assim, sabe? Olha o Toad, esse aqui tá bem bonitinho, ó, cogumelo, esse Yoshi tá, já não tá, tá bonitinho aqui, ó, mas, e ó, ele faz esse aqui, mas aqui ele já mostra, tá vendo? já tem alguns detalhes que não fica tão legal, tem o Mario Polidense, ó lá, ele pega a bandeira, tem um monte aqui pra eles, eu vou mostrando vários, tá? Você tem algum desses aí? Me conta aí, ó, Mario, vamos separar Mario, Mario, fica em pé, Mario, 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 cogumelos, Luigi, esse aqui tá bem bonitinho, Luigi, ó, esse aqui, esse aqui tá intruso, tá? Mas também é oficial, também é oficial, olha aqui, esse aqui não vai participar da coleção, mais um Luigi, esse tá bem bonitinho, ó, só faltou ele dar aquela encarada feia, né, aquela encaradona, Luigi, 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 dá pra perceber a diferença nos detalhes? De um amiibo pro um não amiibo, tem uma boa diferença no player, mais um Luigi, mais um Luigi, o Luigi começou a ganhar, hein? Esse aqui tá muito bonitinho, esse aqui é oficial, mas também não é um amigo, ele tem, ele tem uma, uma riqueza de detalhes interessante, um bonezinho dele, escrito no Nintendo, mas não é a mesma coisa, tem uns que tão até no saco, ó, nem tirei, esse é do McDonald's, esse, esse malho aqui, não sei qual que é a dele, era pra ele acender, mas não vai acender nem a pau, mais um Mário, esse tá bem bonitinho também, esse é oficial, a banana, tem uns blocos aqui, desmontados, vou montar esses bloquinhos aqui, o Wario, esse também tá bem bacana, ele fica em pé, fica, vai ficar em pé, bicho, o bicho bebeu, ah, mano, fica em pé, aí, aqui, o Haluigi, esse não vai ficar em pé nem a pau, esse aqui, ó, é do carrinho aqui, bacana, esse Bowser aqui, ele tá legal, mas, meu, falta uns detalhezinhos, sabe, vocês vão ver a diferença de um, de um, de um bem parecido que a gente tem aqui, só que da linha dos amigos, a princesa, também vai dar pra ver a diferença da princesa, no, no Amiibo e aqui, é que aqui, falta, falta capricho, tá vendo, tem uns detalhezinhos, tem, é bonitinho, mas falta capricho, tá, tá acabando, ó, mais um Mario, um Luigi, roda roda, Jiquiti, tem bastante Luigi, agora que eu tô vendo, um Toad fofinho, um Mario caça-niquel, uma princesa, que eu não sei o que tá fazendo aqui também, e acabei de estragar, dá pra ele girar, um casco, esse DK também que tá bem bacana, mas, você vê que falta detalhe, né, os buraquinhos aqui e tal, ele acendia essa luzinha aqui do barril, tem uma moeda de metal aqui que eu não sei, do que que ela é, de qual que ela é, e pra terminar, um Yoshi, que caga, os negócios aqui, caga os ovinhos, você puxa aqui de volta, tá, também é bonitinho, mas, ó, tem, né, os buracos de parafuso, então, assim, dentre esses aqui, você consegue ver, uma boa diferença, né, entre, até os melhorzinhos, que seria esse Mario aqui, vou melhorar a iluminação aqui, esse Mario aqui, esse, o Mario aqui, o Haluigi, que caiu com a depressão aqui, ó, o Tom Luke, que é um amigo, e outros, que não são tão, tão capricháveis, né, essa, essa é a diferença de perto, daqui, você, olhando assim, ó, de longe, você consegue ver, qual que seria o, o original, qual não, mas agora, pra gente poder ter certeza, né, que todos são caprichados, dá uma olhada aqui, essa aqui, é a princesa, olha o capricho, da princesa, e sim, eu deixo os meus amigos, na caixa, ó, a própria caixa, é bem, é bem feitinha, olha isso, todos esses aqui, players, eu passei, de fato, a colecionar, após as promoções, lá, da TK Fortune Games, essa aqui, foi presente, pra gente, essa aqui, foi aquisição, mesmo, esse aqui, também, foi aquisição, olha a diferença, nos detalhes, tem uma boa diferença, deles, players, mesmo na caixinha, assim, dá pra perceber, dá pra perceber, esse link aqui, que é maravilhoso, com certeza, a gente vai ver, um link, nessa arte aqui, da Zelda, um link da Zelda, uma Zelda, nessa arte, desse link aqui, com a nova, com o novo jogo, é uma pena, que ele veio, esse aqui, na hora que eu fui puxar, da caixa, ele deu uma pequena beliscadinha, mas, dá uma olhada, nos detalhes, aqui, eles, são iguais, e da Princesa Peach, que é um pouco diferente, tem um detalhezinho a mais, e ele tem ainda coleções, diferentes coleções, aqui, por exemplo, é do próprio Link, aqui é do Smash Bros, aqui é do Breath of the Wild, aqui é da própria Princesa Peach, esse buu aqui, ele brilha no escuro, ele é muito legal, atrás dele, é igual aos outros, ele é muito bacana, tem essa Samus aqui, também, que é bem legal, também é da linha do Smash Bros, e esses são os Amiibos, hoje, é essa coleção, que eu tenho, com muito orgulho, óbvio, tem também aqui, ó, esse Zorro aqui, que ele acende, é muito legal, esse aqui, ó, olha que show que ele fica, ele fica muito show, e agora, finalmente, vamos ver o que chegou, na caixa, que a TK Fortini, mandou para a gente, um deles, a gente sabe, né, um deles, a gente já sabe, qual que é, porque, afinal de contas, foi o que eu comprei, né, pelo que está, que estamos aguardando, mas eles, mandaram uma caixa, bem grande, acho que tem mais de um aqui, vamos ver, players, aqui, ó, a caixa, abrindo a caixa, aqui, no detalhe, ó, plásticozinho, bolha, plásticozinho, vocês vão me zoar, com certeza, não posso falar, ó, e caramba, agora vai ser difícil, eu conseguir tirar isso aqui, usando uma mão só, aí, saiu, olha o capricho da TK, players, ah, meu Deus, com uma mão só, fica difícil, já tem um cartãozinho, ó, olá, sun, tudo bem com você, esperamos que sim, só passamos aqui, para te enviar, esse presentinho, para lá de especial, ó, que bacana, eu guardo, eu guardo todos esses aqui da TK, viu, ó, cuidado, players, papel seda, com o logo da TK, é o de, opa, tem, tem mais de um, tem mais de dois, olha só, esse aqui, é o que a gente já estava esperando, né, esse aqui, é o guardião, olha, demorei para pegar esse aqui, mas tem mais coisa aqui, ó, tem, olha só, esse aqui, players, olha esse link, Tears of the Kingdom, olha os detalhes dele, está muito show, isso aqui, está muito show, olha os detalhes da capa, está lindo, muito lindo, agora, esse outro aqui, Ganondorf, olha os detalhes do Ganondorf, show, o bicho está, está nervoso aqui, muito show, muito show, e agora, esse aqui, Ih, caiu o negócio ali, tão aguardado o guardião, olha os detalhes desse Amiibo, players, é surreal, é surreal, é incrível, é incrível, como ele pode ser tão perfeito nos detalhes, é isso, players, para você fazer uma coleção, começar uma coleção, eu te sugiro fazer o seguinte, pega um Amiibo, que você goste muito, um personagem que você goste muito, vai dar uma olhadinha, por exemplo, temos esse Link aqui, temos essa Zelda aqui, e agora nós temos o Guardião, temos o Guardião, temos o Ganondorf, temos esse Link aqui também, então se você gosta de Zelda, dá uma olhadinha nesses, começa, aos pouquinhos, é um hobby caro, olha, convenhamos, é, é um hobby caro, mas você consegue aproveitar as oportunidades, a TK Fortini, está dando, um Amiibo, para dois que você compra, ou seja, você comprou, essa, essa princesa, vamos supor, você comprou, essa princesa aqui, e esse Ganondorf, esse Link vem junto, conversa lá com eles, a promoção está acabando, olha, vai lá, dá uma checada, porque você consegue desconto, vira e mexe, eles estão oferecendo desconto, você tem ainda, cupom de desconto da NTD, você pode pegar, o novo Zelda, com 7% desconto, usando o cupom NTD, e ainda vem com, ó, olha isso, na boa, não, se você não, não, não conhece, Amiibo, na hora que você vê um de perto, você vai ficar, encantado, é outra, é outra pegada, ó, esse mar aqui, está muito bonito, está vendo, esse mar aqui, está muito bonito, mas não se compara, com os detalhes, da roupa, dos músculos, da mão, do cabelo, não se compara, tá, eu gosto muito de você, Mario, mas, aqui a Nintendo, ela capricha, ela capricha, players, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, desse unboxing, e da nossa coleção, de Amiibos, e figuras, né, figuras no geral, não esquece de deixar um like, muito obrigado, aos membros, aqui do canal, valeu gente, tamo muito junto,